boa boa bom como não consegui fazer a live é pra vocês nem ontem antes de ontem resolvi fazer o vídeo mesmo só pra poder explicar rapidinho como que vai funcionar que o canal é infelizmente eu não consigo colocar o mesmo conteúdo que eu tinha antigamente na plataforma devidas dele as novas diretrizes do youtube né então assim não esperem danças como antigamente porque o youtube derruba né os vídeos e aí dessa forma eu acabo perdendo novamente o canal e aí eu não vou fazer o outro se eu perder mais uma vez o canal pode esquecer é na realidade nem ia fazer o canal né nem montar outro canal ia ficar só pelo face mesmo e o instagram também eu sou gente eu sou muito tipo assim agora que eu tô vendo a necessidade de divulgação pra poder entrar no instagram pode ver que eu não tenho tanto seguidores no instagram eu pra quem não me segue no instagram começa a seguir vai lá é camilonas é arroba camilonas 016 quem não me segue no tiktok vai lá seguir também em tiktok também é arroba camilonas 016 e e é isso aí a gente vai fazer alguns conteúdos primeiro vou fazer um vídeo teste tá e vou tentar postar se o youtube não me derrubar é eu vou tentar fazer alguns conteúdos claro que eu não vou conseguir fazer um conteúdo com é um short muito curto é tem muita coisa que é bloqueado pra vocês ter noção tem artista que vai postar é um clipe aqui e o youtube tá negando imagine uma continha nada né pra eles então assim é tá bem complicado e é o que eu tenho pra falar por enquanto é sobre é o conteúdo de dança que vocês esperam não será o mesmo provavelmente tá mesmo que eu vá fazer um teste vamos dizer um teste drive aí com a plataforma mas de antemão já vou adiantando pra vocês que eles não estão liberando mas não custa tentar né bom sobre essa esse essa parte de conteúdo de dança é é isso que eu tenho pra falar pra vocês então vou fazer um outro vídeo mais curtinho que já deu três minutos né de vídeo é e vocês não tem muita paciência né então no próximo vídeo vou explicar quais serão os outros conteúdos que nós vamos ter aqui e aí e aí